No Kátia Responde de hoje, eu vou falar sobre um assunto que atormenta muita gente, que é o vazio interno, esse vazio aqui na alma, que parece que a gente não consegue preencher com nada. Existe algo que preenche sim, inevitavelmente, completamente preenchido. Vamos falar sobre isso. Eu tenho aqui um comentário da Célie Soares, que diz assim, Kátia, fala sobre tristeza e se sentir magoada. Estou assim há muito tempo e já não sei mais o que fazer. Sinto um vazio muito grande, uma tristeza enorme e sempre acho que está faltando algo em minha vida. Me ajuda, Kátia. Desde já, gratidão. E ela colocou o hashtag Kátia Responde e é por isso que a gente está aqui com ela hoje, com a Célie. Então, eu quero primeiro agradecer à Célie por ter enviado esse pedido, porque eu sei que é algo que muita gente me pede. Muita gente fala que está triste, magoada, não sei o que fazer. Bom, para começar, 100% dos vídeos do canal têm o objetivo de te tirar desse lugar. 100%. Então, se você explorar bem o canal aqui, a gente tem, eu não sei, eu já perdi a conta, 200 vídeos ou mais. Existe muita coisa para ser explorada que vai te dar ferramentas para sair deste estado e de outros. Mas hoje, vamos focar nesse estado. Eu entendo que o estado natural do ser humano é um estado de amor, de felicidade e de um fluxo constante de energia. Este fluxo constante de energia se chama Toros. Tem um nome para isso que a física usa. A energia cósmica entra pelo alto da sua cabeça, flui por todo o seu corpo, sai pelos seus pés, pelas suas mãos, penetra a Terra, volta ao céu e entra de novo pela sua cabeça. Então, é uma coisa assim, olha. Um fluxo constante de energia. Esse fluxo constante de energia te abre o coração para um estado de amor e felicidade constantes, te coloca em um estado de abundância com tudo o que existe na natureza e este é o estado natural do ser humano. Mas, Cátia, se esse é o estado natural do ser humano, por que não estamos todos vivendo assim? Hum, porque eu acredito que o nosso Criador tem esse senso de humor de nos colocar, nós, ele mesmo, nos colocarmos dentro de uma história. Como quem vive uma peça de teatro ou quem vive, eu falei outro dia, um videogame, a gente está dentro de uma história, vivendo uma aventura. E tudo o que a gente sente tem essa relação com a aventura, como a gente se relaciona com isso. Então, a gente tem, como eu disse, esse estado natural de fluxo constante de energia, coração aberto, amor e felicidade. Mas, na vida, a gente começa a viver aqui a nossa aventura, o nosso videogame, e as coisas ficam mais difíceis aqui e ali e a gente tensiona e não permite que esse fluxo flua do jeito natural que ele é. que ele é. Agora, mais do que a vida em si, a gente muda o nosso estado interno e as nossas emoções baseado em outro filme. Não um filme da vida, mas um filme que passa dentro da sua cabeça. Todos nós temos 24 horas por dia um filme passando dentro da cabeça. Outro dia, eu falava com uma cliente atendendo online e falei para ela, você não tem Netflix? Sabe, Netflix ou mesmo o YouTube, que você vai lá e escolhe que filme você quer, que vídeo você quer assistir, mas Netflix, por exemplo, você escolhe lá o seu filme. Ação. E aí você se emociona com um cara pulando de um prédio para o outro, fugindo do seu perseguidor. Ou você assiste um filme romântico e aí umas lágrimas caem dos seus olhos. Ou você assiste um filme de suspense e fica naquele estado ali. Então, perceba que de acordo ao filme que você assiste, as suas emoções seguem aquele pensamento, seguem aquela visão. Da mesma forma, a sua mente cria um filme passando. Um filme sobre o passado. Alguém que feriu a Sally, que a magoou. E aí, esse filme está correndo na cabeça. Pode ser até algo que ela nem se lembre muito bem, mas tem um filme ali passando. E a consciência assiste o filme. E as emoções seguem a consciência. E a emoção que vem no caso é tristeza, mágoa, vazio interno. Porque eu estou assistindo um filme muito triste. E aí, esse vazio, essa tristeza, essa mágoa me contraem. E aquele fluxo de energia que tinha que estar passando aqui o tempo todo, me conectando à abundância da vida, ao amor e à felicidade, é interrompido. Como uma mangueira que você está regando o seu jardim e, de repente, você torce a mangueira e o fluxo para. E porque não há fluxo da energia cósmica em você, o resultado disso é alguma doença no seu corpo, algum estado emocional de estagnação, um torpor mental, dificuldades na vida e um monte de problemas. Então, o que é que a gente quer? A gente quer voltar para o estado natural das coisas. E como voltar se tem esse filme passando na minha cabeça e eu nem sei muito bem que filme é esse? Como é que eu faço para parar isso? Essa é a grande pergunta. E é disso que os professores espirituais falam. E eu poderia dar aqui duas horas de aula falando sobre todos os ensinamentos e as dicas desses professores espirituais. Mas eu gosto das coisas simples, né? Vamos fazer o jeito mais simples possível. Muitas vezes a gente não sabe que filme é esse. Pode ter sido um acontecimento da infância, muito remoto, que está ali rodando em algum lugar do nosso inconsciente. Ou, às vezes, a gente sabe, alguém que a gente culpa por algo que aconteceu. E eu estou magoada com aquela pessoa para sempre e é difícil sair dessa. Vamos, então, para as coisas simples. Esse vazio aqui dentro, ele é preenchido por algo que se chama perfeição. E a gente se conecta com a perfeição de três maneiras, em geral. Estou dando aqui uns exemplos gerais, né? Algumas pessoas são mais sinestésicas. Elas necessitam tocar. Elas necessitam ter uma experiência material e física dessa perfeição. Eu sou um pouco assim. Então, para mim, eu experimento a perfeição quando eu vou para a natureza. Se eu tomo um banho de mar num dia lindo, a perfeição da natureza entra em mim. E por mais triste que eu esteja, por pior que seja a história na minha cabeça, o mar lava essa história. E me traz esse estado de perfeição, essa conexão com a perfeição. Eu gosto de subir montanhas e ver a paisagem lá de cima. Então, para mim, a conexão com a natureza, estar na natureza, quanto mais selvagem melhor, me reconecta à perfeição. E muita gente vive isso. Outras pessoas são menos sinestésicas e são mais do sentir, desse lugar aqui. Então, o que as conecta com a perfeição, em geral, é a arte. Pode ser música, pode ser um quadro bonito, coisas belas, ou mesmo fazer arte, produzir arte. Por isso existe arte e terapia. Pintar, fazer crochêzinho, fazer um pote de argila, cerâmica. Música, cantar. Já ouviu falar que quem canta, seus males espantam? Entra num coral, algo por aí, e preenche com a perfeição da arte. Outras pessoas se conectam com a perfeição pela mente. E isso acontece mais por um caminho religioso, se reconectando à maior perfeição que um ser humano consegue compreender, que é o conceito de Deus, do Criador de tudo o que há. Então, quando a gente se conecta com isso, que para nós é o máximo da perfeição, essa perfeição preenche esse vazio. E muitas pessoas que frequentam igrejas cristãs vão dizer, eu permiti que o Espírito Santo entrasse em meu coração. Eu aceitei Jesus em meu coração. Essas falas se relacionam, a conexão desse vazio com essa perfeição. Então, eu estou te dando aqui alguns caminhos. Perceba o que é mais significativo para você. Se a perfeição entra em você pela natureza, pela arte ou por um caminho religioso. As orações, a conexão com Deus, com os mestres, com algo por aí. E se ainda assim você precisar de mais, de novo vou dizer, explora aqui o canal, porque tem uma dica atrás da outra. Todos os vídeos são dicas nesse sentido. Veja aqui qual desses caminhos você escolhe e faça um e me conta o resultado. O que aconteceu quando você subiu lá no alto da montanha e viu a perfeição da natureza? Meu Deus, como é possível isso tudo existir? E é maravilhoso! Espero, Sally, que tenha te dado aí algum caminho e me conta depois o que aconteceu. Um grande beijo para você e obrigada por sua pergunta. E não se esqueça de assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação para você saber sempre que eu lançar novos vídeos. Dê um gostei aqui no vídeo, deixa um comentário que eu vou te responder com um coraçãozinho. Um beijo para todo mundo!